Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz sempre que eu não te vejo, te desejo, te desejo Essa é pra se apaixonar Eu sinto o perfume rolando no ar Eu não te esqueço vivo a relembrar Aqueles beijos que você me deu Quando a gente se amou Mas era domingo, dia lindo de sol Em Salvador eu tava lá no farol Na beira da praia você me beijando Começando a se amar Mas eu não esqueço aquela emoção Eu sempre guardei você no coração Mas já faz uns anos que eu não te vejo E eu não vejo você Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz sempre que eu não te vejo Te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz sempre que eu não te vejo Sinto o perfume rolando no ar Eu não te esqueço vivo a relembrar Aqueles beijos que você me deu Quando a gente se amou Mas era domingo, dia lindo de sol Em Salvador eu tava lá no farol Na beira da praia você me beijando Começando a se amar Mas eu não esqueço aquela emoção Eu sempre guardei você no coração Mas já faz uns anos que eu não te vejo E eu não vejo você Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz sempre que eu não te vejo Te desejo, te desejo, te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz sempre que eu não te vejo, te desejo, te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz sempre que eu não te vejo, te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor